Estamos de volta e agora sim vamos acompanhar os melhores momentos de CSA e Goiás. O Azulão finalmente conseguiu a primeira vitória na Série A. Segunda-feira Maruta, com o CSA em campo. O time Marujo estava pressionado para alcançar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. E mesmo sabendo que não sairia da zona de rebaixamento com os três pontos, a missão era bater o Goiás. Por isso mesmo que o CSA tomou a iniciativa da partida, ocupando o campo ofensivo. Matheus Sávio encontrou a podida à ponta direita, ele dominou, mas se atrapalhou com a redonda. O Goiás era perigoso e apostava nos contra-ataques. Em um deles, quando o Kaique achou que passaria, veio o Jordi e acabou com a festa. Novamente Kaique recebeu com liberdade e arriscou na entrada da área. Fácil para o arqueiro Azulino. O atacante Maranhão pegou a sobra pelo lado esquerdo, levantou na área e Itadeu se atrapalhou todo, mas conseguiu se recuperar. A defesa Azulina cochilou e Leandro Barsia apareceu livre na área. Só que Jordi, sempre atento, saiu do gol e impediu que seria uma boa finalização do camisa 30 goiano. A melhor chance do CSA veio aos 34 minutos. Carlinhos cruzou e a bola atravessou toda a área. E ninguém aproveitou. E o caminho até o gol Marujo se mostrava a ser pela esquerda. Carlinhos, de pé trocado, fez Itadeu trabalhar. Didira também tentou surpreender Itadeu, mas o arqueiro estava esperto. No último lance da primeira etapa, a Barsia, livre na área, tentou no cantinho esquerdo do gol, defendido por Jordi. E o goleirão fez o quê? Defendeu, lógico. Mais uma bela atuação do arqueiro Marujo. Na volta do intervalo, o CSA veio disposto a marcar. Tanto que o técnico Marcelo Cabo colocou o Vitor Paraíba no lugar do volante Newton. E o jovem da base Maruja já mostrou o seu cartão de visitas. Passe rasteiro e gol do centroavante Patrinho Fabiano. Mas a arbitragem já havia marcado o impedimento. Aos 16 minutos, finalmente, saiu o grito de gol entalado na garganta do torcedor azulino. E foi na lei do ex. O atacante Maranhão recebeu esse lindo passe de Patrinho Fabiano. E nem precisou se ajeitar para marcar. Festa azul nas arquibancadas. Azulão, 1 a 0. O Esmeraldino respondeu logo depois, mas esbarrou no goleiro do CSA. Empurrado pelo torcedor, o azulão partia em busca de ampliar o marcador. Mas aos 35 minutos, o protagonista foi outro. Um verdadeiro dilúvio caiu em Maceió. E o jogo do Rei Pelé ficou com a visibilidade comprometida. E a chuva jogou a favor do CSA nesse lance. Mas Habib Fabiano não conseguiu passar por Tadeu. No fim do jogo, Cassiano bateu cruzado. E Tadeu outra vez livrou os goianos do segundo gol. Não dava tempo para mais nada. Vitória magrinha, mas suficiente para fazer o CSA encostar nos times que estão fora do Z4. O Môniz Ramalho sempre fala uma frase que a bola pune, né? E a bola não se puniu hoje. Nós não matamos o jogo quando tínhamos que matar. No segundo tempo, o CSA botou mais um atacante e se lançou à frente. Fez um gol numa falha nossa, né? Se não ocorresse a falha que ocorreu, talvez o jogo terminasse 0x0. Mas o futebol é feito de acertos e erros. Sofremos o gol, tentamos o empate, né? Criamos algumas situações. O Jordi teve uma noite muito feliz. Estamos amargando uma derrota que não estava prevista nem na... A pior projeção nossa era o empate, né? A gente não esperava nunca perder o jogo, mas ganha o jogo quem faz gol, né? E o CSA fez, nós não fizemos. Estamos indo embora com essa derrota. Sabia que o Goiás ia se atirar e a gente ia ter chance de matar o jogo na transição. Eu acho que nos últimos 10 minutos nós tivemos 3 chances de ampliar o placar. Eu acho que as substituições do tiro efeito, tudo aquilo que a gente pensou dentro do jogo, ela foi muito eficaz e saiu com uma importante vitória. Emerson Júnior, esse jogo teve de tudo, né? Dilúvio, teve um primeiro tempo totalmente a favor do Goiás, o Jordi fechando o gol, Lei do Ex também, foi um belo jogo, não foi? Ah, não tenho dúvida. E quem vê o técnico da equipe do Goiás, que ele é, inclusive, aprendiz do Vandeira de Luxemburgo, acha que ele está treinando o Barcelona. Já uma projeção, era um empate, ele tomou na cabeça. Aliás, quem tomou um banho de estiva, literalmente, foi o professor Eduardo Sampaio, que estava lá no jogo ontem, torcendo pelo CSA. Agora, o grande detalhe, sabe, Rafa? O primeiro jogo, sobre todos os aspectos, o primeiro tempo, sobre todos os aspectos, foi muito ruim. Principalmente pelo CSA, um jogo muito burocrático e, em certos momentos, até um ponto forte do time, que é a consistência defensiva, andou dormindo de touca, e o Goiás teve duas boas chances, aí você precisa ter um goleiro em ótima fase, como o CSA tem, arrebentou na pontuação, e faz a defesa, consegue segurar aquilo lá, e o Jordi deu conta do recado. O Marcelo Cabo, ele foi muito estratégico, principalmente na mudança do intervalo, porque ele podia ter tirado o Naldo, que já estava de cartão, mas ele tirou o Newton, colocou o Vitor Paraíba aberto pelo setor esquerdo, e deslocou o Didira. Inclusive, até na entrevista coletiva, ele falou que o Didira estava atuando como o segundo volante, mas o Didira estava jogando bem na frente, bem à frente da intermediária. Então, o CSA passou a ter, no segundo tempo, um poder de fogo maior. Tanto é que o Patrick Fabiano perdeu um gol feito, conseguiu a marcação de gol, que foi marcado em perdimento, teve um gol validado, o CSA teve pelo menos, mas outras duas oportunidades, que pecou na última bola, que foi na finalização, não foi na penúltima bola para municiar, foi na última. Então, você vê que o CSA, no segundo tempo, por conta de uma mudança só, e de ajuste de posicionamento, passou a ter superioridade numérica na relação de defesa e ataque. CSA sempre chegava com um homem a mais na frente. E isso propiciou um time muito ofensivo no segundo tempo, colocando o goleiro adversário para trabalhar. Depois que fez o gol, aquele recuo é natural. Tanto é que o time do Goiás passou a pressionar, teve mais posse de bola, mas era um falso domínio. O Jodi ainda conseguiu fazer uma boa defesa, mas só. De repente, estava jogando até agora e não conseguiu empatar o jogo. Então, foi uma vitória muito boa, principalmente por conta da atuação no segundo tempo, e mérito para o treinador, que já foi muito contestado, mas ele ontem foi quase que perfeito nas modificações. E um outro detalhe, o CSA vinha fazendo, ao longo desses jogos até agora, mudanças forçadas, né? Sempre ele segurava uma modificação para o final do jogo, porque um pedia para sair, saia machucado, ou estava cansado, esse negócio todo. Ontem ele fez mudança tática e mostrou que quando faz mudança tática, ele consegue reverter a situação, porque tem um time na mão. Então, esse é um aspecto muito importante da projeção para o time na sequência agora, desses três jogos que o CSA tem antes da parada da Copa América. Era isso que eu ia falar agora, a projeção de melhora, né? Porque o time jogou bem contra o Inter, não conseguiu o resultado, e jogou muito bem, sobretudo no segundo tempo agora, né? Dá para arrancar o empate contra o Atlético Mineiro, é isso que se espera, né? É sim, inclusive, Rafa, o CSA, comparando esses times que estão ali, porque o CSA é o 17º, com a vitória de ontem, com seis pontos, mas tem a mesma pontuação do 16º, 15º e 14º. Mas levando em consideração derrota, o CSA perdeu menos, porque empatou mais. Então, esse é um aspecto positivo, só não está na frente, porque o critério dos empates é número de vitórias, o CSA só venceu uma, e detrimento dos outros, que têm duas vitórias. Agora, olhando para frente, e fazendo esse prognóstico naturalmente das partidas que já aconteceram, o CSA jogou muito mal contra o Ceará e contra o Havaí, mas dentro de casa mostrou que é um time muito difícil de ser batido, não é porque venceu o Goiás, não, é porque jogou muito bem contra o Santos, merecia ter vencido o jogo e empatou contra a equipe do Palmeiras. Olhando para frente, como você perguntou, na projeção, dá para arrancar pelo menos um ponto lá do Atlético Mineiro, que é a partida do final de semana, e aí no outro jogo você faz uma partida contra o Botafogo, contando com o apoio da torcida nesse caldeirão que está virando o repelé para vencer o jogo, para você não colocar muita expectativa em termos de pontuação para a última partida contra o Flamengo e Brasília. No segundo tempo, o Marcelo Cabo deu uma ousadia, tirou um volante, colocou um atacante, não dava para ele ter feito isso desde o começo do jogo e não dá para fazer isso contra o Botafogo, que vai ser um jogo aqui também, ousar mais um pouco? Teve um torcedor que me perguntou isso, principalmente levando em consideração a que foi o time que começou o jogo contra o Internacional, com exceção do Maranhão. Mas no jogo ofensivo foi o mesmo, se falar o Naldo e o Newton tem a mesma característica, o Newton não é segundo volante, é primeiro volante, tem dificuldade para sair com a bola. Mas o CSA, com essa formação, embora jogou fora de casa com o Internacional e jogando de forma inativa, mas teve um excelente santo de abrir que estava entrando para cá. Então era natural que ele repetisse o time que começou o jogo. Agora a questão da ousadia foi muito importante, até aquela história que diz que o medo de perder tira a vontade de ganhar, ele ontem foi usado e muitas vezes precisa ser. E a ousadia deu a vitória ao CSA. E o Jonathan Gomes está chegando hoje, né? Pode ser uma opção. É mais uma opção de segundo volante que sai para o jogo, ele não vai ser meia, viu? Ele está passando de serrado, ele é segundo volante. Show de bola, vamos ficando por aqui, amanhã a gente volta com mais Arena e lembrando que amanhã é dia de final da Copa do Nordeste aqui na TV Punta Verde, 8 horas de anoite, né? Eu mudei meu palpito, eu sou o Botafogo amanhã. Botafogo? Como se resolve? Amanhã eu explico. Show de bola, amanhã a gente volta. E aí